O que é a apresentação? Tinha tanta gente assim também, que moral, hein, cara? Verdade, verdade, eu tava com saudade de vocês, acho que não consegui dar a última entrevista quando eu saí, porque foi muito corrido, mas é sempre bom revê-los e a gente que vem feliz de estar aqui. Pois é, fala da China, que país maluco aquele que você foi se enfiar, com futebol diferente, que muita gente conversa, diz, ah, não é tão boa e tal. Conta o que você viveu lá, como é que foi. Verdade, foi um país que no começo me assustou um pouco, né, porque eu saí daqui, eu saí de São Paulo e não conhecia bem o país, não conhecia bem o clube, mas foi uma felicidade encontrar alguns companheiros lá também, a gente pôde conhecer o clube, a estrutura do clube, do Xandong, e eu acho que me deixou muito feliz e espero continuar, espero, não sei se ficar muitos anos, porque eu tenho saudades do Brasil também, né, mas a gente vai ter que ficar bastante tempo. Vai dia, alguma volta pro São Paulo? Por enquanto ainda não, Aluísio? Olha, agora é difícil, porque eu tenho mais dois anos de contrato, né, gostaria de cumpridos, então, mas é um clube que a gente ama, que eu gosto, que eu aprendi a gostar do clube, dos jogadores, das pessoas que trabalham aqui, sendo me acolhendo muito bem, então a gente fica com essa saudade, pra que daqui a uns anos a gente possa voltar. Aluísio, e o Cuca? Estou falando em Cuca no São Paulo, ele tem vontade de voltar no Brasil, está que nem você, cheio de saudade? Olha, ele está na mesma situação, acho que tem mais um ano de contrato, né, chegou a conversar sobre São Paulo, que começou agora, né, a saída dele, então a gente pegou férias, não conversou mais, mas é um grande trabalhador, um trabalhador que pode fazer muito bem de saudade. Aluísio, como é que você acompanha todas essas notícias aqui do gasto de clube, o presidente que sai, o que é a denúncia aqui, o técnico que vem, que vai, como é que você acompanha esses bastidores contupados de São Paulo? Loucura, né, um negócio diferente da característica de São Paulo, de um pouco triste, né, que São Paulo, a grandeza dele, tenho certeza que esse acontecimento é passado, esse São Paulo segue, o clube segue, mais forte, com certeza a gente continua pensando que conseguir ganhar tempo, com certeza, manter, né, e caminhar no clube, tá muito certo. Falando que o campeonato chinês é mais organizado do que o brasileiro? Olha, e agora, tudo que eu vou, né, mas é um, é um campeonato que eu vou te falar que eu gostei muito de jogar, o primeiro ano foi, esse ano, pra mim foi um pouco mais fácil, conseguir fazer meus gols, né, parecer um, parecer também, um cenário chinês, mas todos os campeonatos têm os seus erros, têm os seus acertos, então eu não posso falar se é diferente ou se é melhor, se é pior. Acho que... É difícil, né, a linguagem, a linguagem do futebol é, a vida de campo é parecida, mas é difícil, porque eu pedi uma bola, eu falo, ah, Nelson, como é que fala pra lançar a bola? Aí tem que, tem que se tirar, deve dar um jeito, né, graças a Deus, a senhora, a gente pode dar um jeito diferente, né, com que fazemos do futebol. Gasto chinês, aí, o mi hao eu já sei, pelo menos, né, mi hao ma, e agora? É mais difícil, é difícil, o cara, o cara tem umas duas vezes falado, palavrão, já sei falar, é o mais, mas eu vou falar, mas é que eu não vou falar, não é, xai de ouro, xabi, mas é difícil, mas eu acho que tem que ser catélica, ou a gente, a cultura, a cultura deles também é bem diferente da nossa, né, dos hábitos ali, alimentares, comem, é uma cultura diferente, né, você tem provado já? É, a cultura, é uma cultura totalmente diferente da nossa, né, mas não, a gente que procura, né, eles não vem oferecer essas, essas linguarias dele, mas já experimentei escorpião, bicho da seda, já comi, né, e aí, e aí? Ah, é bom comer um camarão. Então você recomenda, aí, pode ir. Tem bom pra praia, uma porçãozinha de escorpião? Escorpião se... Ariode? É, se não vai fazer isso. É, se não vai fazer isso. É, se não vai fazer isso. Você tá encorajo? Precisa, você não vai? Não, até porque, não, 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 até porque a gente não pode, tem que ter, tem até a beira da, tem que ter a carteira de dinheiro, então pra tirar a carteira de despesa é possível, mas não, eu não, não, eu 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 não, E você que não acharam da sua voadora? Foi legal, Zardo, foi legal a primeira. A primeira roadora que eu dei quando eu fiz o lance é o torcedor, eu acho que foi uma boa coisa, né? Daí, graças a Deus, eu continuei fazendo desinformação e eu acho que eles escutem bastante. Embora você tenha dois anos de malgato ainda, você sabe que o torcedor de São Paulo há muito tempo vem pedindo o seu retorno. Há alguma possibilidade de estudar um teste, de repente um ano e o outro você compre lá? Você visualiza pelo menos essa possibilidade do torcedor de sonhar com a sua volta? Eu não nego, né? Não falo que é o clube que me apostou em mim, que me ajudou, que me deu praticamente tudo aquilo que eu tenho dentro do Brasil. Então, espero que as portas de São Paulo estejam abertas ou agora ou depois, que um dia eu possa estar voltado a estirar-se. O filme deu muita alegria, não só a mim, mas a minha família e eu acho que os torcedores também, na época que eu estava aqui, tem conversado com o Cuca a respeito, não é nem dele vir para São Paulo, dele deixar o futebol chinês e voltar ao Brasil, ele tem manifestado alguma coisa ou manifestou alguma coisa a vocês lá nas últimas partidas? Não, até porque o Cuca, como deu aquele problema, ele ficou no final suspenso, mas a gente não chegou a conversar sobre saída, até que eu tentei mais um anti-contrato. Eu acho que eu queria conversar com o pessoal, com os chineses, para ver se ele decidiu liderar-se, e aí sim o liderar-se para voltar ao Brasil e seguir o caminho dele. Eu vou de São Paulo chamar e volto, não é mais, como eu falei, quero que a competição de contratos, acho que vai ser bom para mim, bom para minha família, para o futuro, né? Uma coisa que eu tive que pensar também, no que eu acertei essa proposta. Você poderia ser o homem do ataque, né? Sai Luiz Fabiano, sai o quarto? Olha, seria ótimo, né? Como eu falei, seria bom jogar com os dois, né? Mas, eu estou acompanhando também, vejo algumas notícias que os dois podem sair ou vão sair, né? Então, como eu falei, seria ótimo vestir essa camisa com eles ou sem eles, seria ali tudo. E igual Luiz Fabiano, no futebol chinês, até surgiu aí uma especulação que ele poderia jogar no time do Luxemburgo, na segunda divisão, se eu vi alguma coisa lá, se acha que o Luiz cabe lá no futebol da China, seja na primeira ou na segunda divisão? O Luiz, no final, ele está em qualquer time do mundo, né? Não só durante esse gravante que ele é, mas a gente ficou sabendo do que falaram, né? O pessoal fala bastante, os jogadores meios, os chineses perguntam, né? Se vai ou se não, mas a gente não sabe de nada. Até vou conversar com ele, dar umas dicas pra ele. Pode ir, pode ir. Cidade, cidade que eu estava falando, cidade é uma cidade legal, São Carlos, é bastante estrangeiro, então, que vai se dar. O Luiz, você acha que se tivesse também alguma proposta pra você retornar aqui no Brasil, você acha que a direção do time chinês ia envelhecer, talvez o tratamento? Olha, agora, é difícil responder essa pergunta, né? Esse ano, como eu falei, foi um ano bom, foi um ano bom do futebol chinês, do governo chinês, então, agora tem que ver com os chineses, eles vão liberar, né? Se eles não quiserem mais, eu vou. Fala aqui dos brasileiros lá, o Tardelli, o Mikado Lula, o Chino, e qual tem que isso agora que ele, como você pode falar, que saiu nas grafas aos chineses? Olha, o Elson tá bastante tempo lá, o Lula esse ano foi muito bem nos chineses, foi, eu acho que foi o vice-artilheiro, foi campeão, né? Ajeitamente com os outros, o Paulinho chegou bem, o Robinho, e eu acho que mais foram esses, o Lula, o Elson, se destacaram bastante, os argentinos também, né? Mas os brasileiros se destacaram mais. Boa, tudo bem, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado.